Fala galera, estamos aqui com o nosso Nicta Tiranos e tô vendo ali um Deino e tem um dragão também, vou mandar ameaça pra ele. Olha, tá dando grito. Ih, rapaz, tá vindo pra cá. Opa, me ameaçou. Eles têm algumas carcaças aqui, então eu vou me afastar um pouquinho. Talvez eu entre em combate até, eu não sei se a gente é muito poderoso. Ainda não testei as minhas habilidades depois que eu cresci. Olha só, o dragão tá vindo. Olha o dragão, o dragão office. Sera desgraça! Ah não, então vem. Toma, de frente. Aí deu uma mordida nele. Nossa, velho. Caraca, vamos correr. Opa, subestimei o dragão office. Eu achei que eu tancaria um pouco mais, mas não. Tá, vou me afastar aqui. Ele tá gritando ali agora. Essas mordidas aí foram dolorosas. Eu acho que eu vou ficar nessa montanha aqui, porque daí dá pra enxergar pelo menos. Ele nem me seguiu. Aí, pronto. O bom é que as toxinas e também o sangramento, eles já passam aqui rapidamente. Aí a gente já pode se curar. Mas acredito eu que consegui dar um dano legal nele, porque eu consegui enxergar ali que ele tava meio ferido. Assim que eu dei algumas mordidas. Tem um acro chegando aqui atrás. Já tá mandando grito pra mim. Tá tentando, galera. Ali, ó. Agora, agora, agora. Toma, mordi ele. Acertei. Acertei. Aí, vou tentar colar atrás dele. Beleza. Dei mais uma mordida. Olha, ele tá bem ferido. Acho que eu vou conseguir acertá-lo. Ó, passei correndo aqui. Girando legal. Aí, tô atrás. Acertei mais uma nele. Beleza. Ui, ele tá me acertando. Eu tô achando muito perigoso. Vamos ir por aqui. E, ó, o dragão chegando perto. Ah, não vai rolar. É melhor eu me afastar. O dragão ali já tá vindo pra cá, ó. Tá querendo me morder. E tá muito brabo. Tá mandando ameaça. Olha ali. E o acro tá vindo. Corre. Aí. Ai, tá... Nossa. Ah, pronto. Eu pulei porque eu tenho habilidade de pulo. Aqui o nosso Nicta Tiranos é sinistro. E olha só aqui. Encontrei um Tiranossauro Rex. E um Tiranossauro Rex, sim. A gente não consegue lutar. Até porque ele quebra a perna, né. Tem um dano muito sinistro. Ele tá olhando pra mim. E aí, Rexinho. Dá ameaça pra ele. Ó. Será que eu dou uma mordida? Não. Acho que não é uma boa ideia. Ele tá aqui próximo. Ele tá olhando pra mim porque ele sabe que eu posso atacá-lo. O bom é que eu sou mais rápido que ele. Então, na velocidade eu me garanto. Agora ele tá bem afastado. Mandou outro grito ali. Tem nada aqui atrás? Não. Tá. Vamos deixar ele ali. Vambora. Vamos seguir viagem. Eu já estou me aproximando aqui de um lago que tem nessa direção. E eu tô gritando direto agora. O legal é que eu brilho na hora que eu grito, né. E eu tô gritando aqui direto porque eu acabei de escutar um outro Nictatiranus. Eu só não tenho certeza onde ele tá. O grito parece que ecoou aqui nesse labirinto. Tô muito perdido. Acho que foi por aqui, ó. Vou gritar de novo. Vamos ver se ele responde. Ele gritou acho que umas duas ou três vezes. Aí parou. Vamos lá. De repente pode ser até que eu esteja me afastando dele. Tem essa possibilidade. Tá. Vou deitar aqui porque... Tô ficando cansado demais. Acabei chegando aqui em uma parte do lago. Não encontrei aquele Nictatiranus. Só que tem uma carcaça ali que a gente pode até devorá-la. E eu tenho que cuidar porque a gente sabe que tem deino pra todo lado. Então eu vou chegar aqui e tomar uma água. Vamos lá. Check down. Perfeito. Agora a gente se sacia. E aí continuamos a explorar. Infelizmente não encontrei aquele outro. Então a gente pode achar de repente no meio do caminho. Sei lá. Não podemos desistir apenas. Olha só aqui o que apareceu. Tem um tala. E o cara jogou comida pra mim. Ué. Olha só. Vou dar amizade pra ele. Obrigado aí. Parece que tá funcionando aqui o serviço de teleentrega da comida. Agora eu vou pegar, me alimentar. Na verdade acho que eu vou comer direto. O cara veio e entregou. Lá tá ele até, ó. Entregou aqui a carcaça e vazou. Aí pronto, comi. Infelizmente não me alimentou completamente. Mas serviu. Muito obrigado. E ele tá indo ali pra cima do... Oh, tem ali um sarquito olhando pra mim. Será que ele ia me atacar? Nossa, velho. Opa. Cheguei aqui no território dos crocodilianos e tem um pra... Hã? Que isso? Temos vindo pra cima. Tá, ali parou. Só deu um grito ali, ó. Tá vindo outro. Ah, é que tem uma carcaça, galera. E aquele office ali eu conheço. O cara mandando ameaça pra mim. Vambora. Sai daqui, seu demônio, morre. Sério, olha só isso aqui. No meio aqui da divisão entre as águas eu achei uma toca de castor. Eu acho que é, pelo menos. Vamos aqui vasculhar. Será que vai ser um castor daqui? Castor jurássico? Que saiu aqui, ó. Olha só. Caraca, é uma lontra. Vou tentar pegar. Vamos ver. Tá fugindo. Foi pra cá. Ah, vai ser fácil. Muito fácil aqui. Ou não, né? Já desviou de mim. Ela tá tentando voltar pra toca, pelo que dá pra ver. Não, vai entrar na água. Toma. Peguei? Acertei. Beleza. Só tem que tirar ela aqui agora. Vamos tentar pegar ela aqui, ó. Ó. Aê, galera. Consegui. Olha só na minha boquinha. Muito bom. Dá pra se alimentar agora. Mas eu vou levar pra viagem. Vamos dar uma voltinha aqui no meio da floresta. Pra essa direção aqui até eu acho que é a cratera mesmo. Enfim, chegamos naquele local um tanto quanto perigoso. Inclusive, tá passando aqui um monte de herbívoro do nada. Beleza. Poderia segui-los, né? Acho que vai ser divertido a gente caçá-los. Vamos lá tentar pegar um deles. Ó, eles estão correndo ali, ó. Pelo menos passou um camp. Tem alguns carnívoros aqui escondidos. Tem até um agachado ali. Ih, eles estão muito longe já. Beleza. Eu acho que eles estão aqui, ó. Ó. Ó um camp aqui. Toma. Nossa, passou por mim. E saiu correndo. Fugiu. What the fuck? Ó o camp aqui, ó. Toma. Acertei uma mordida nele. Pegou? Eu acho que pegou. Olha o camp ali, ó. Tá mandando um grito pra mim. Tô me cercando. Caraca, tô sendo caçado por herbívoros. Eu vou tentar pegar esse estrutilmimo aqui, ó. Toma. Acertei. Beleza, tô mordendo ele. Tá fugindo. Olha só o estrutilmimo ali, ó. Tá me observando. Manda ameaça. Aí. Já o camp vindo. Será que se eu me afastar eles vão atrás? É interessante, né? Assim eu posso tirar eles de outros campos e outros estrutilmimos. Que podem aparecer. Olha eles vindo. Aí, tão chegando aqui. Toma. Quase acertei. Passou. Beleza? Tô tomando mordida aqui. Ó o bicho, velho. Aí, ó. Acertei. Caraca, eles tão vindo tudo. Tão vindo mesmo. Olha a violência. Di, vai com calma, cara. Eu já sei, ó. Eu vou utilizar aqui a pedra ao meu favor. Porque eu vou girar aqui, ó. E aí, os camp que vierem vão cair lá embaixo. Um já caiu, aliás. Toma. Dei uma mordida. Aí, você atirou. Beleza. Ó aqui ele. Toma. Tá recebendo mordida. Caiu. Beleza. Ó o outro aqui. Caiu também. Consegui dar um zolé neles. Toma. Mordi. Olha o cara aqui em cima de mim, ó. Toma. Mordi ele. Beleza? Cara, o que é isso, velho? Os caras tomam mordida e mordida. Não é possível. Eles devem estar se recuperando rapidamente de alguma maneira. Eu não sei. Sorte deles que eu não tenho rabada. Senão isso aqui já teria acabado. Nossa, caí lá embaixo. Nossa. Aí, ó. Quero vir aqui agora. Ó. Ó o mordido. Ó o cara tomando mordida. Sai vivo ainda. Ó, mais mordida. Mais uma. O cara tá vivaço. É como se nada tivesse acontecido. Ó. Eu tô em cima do cara dando mordida. E não acontece nada. Aquele ali tá ferido, ó. Ah, não. Não é possível. Se aquele cara ali sair vivo... Vou pegar ele. Ó. Vou eliminar. Aí. Toma. Toma. Eliminei. Aí. O campo já foi. Perfeito. Agora é tu. Toma. Vou eliminar aqui também. Ó. Vai cair. Vai cair. Tô tomando muito. Ele tá cansado, galera. Saiu correndo lá, ó. Se afastou. Agora só falta esse aqui. Deve tá bem ferido. Ó. O Strutium Mimo vazou. E o campo também. Aê. Caraca, galera. Foi sinistro. Sério. É uma batalha insana contra a campo e o Strutium Mimo. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E, claro. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou tomar uma água aqui e depois voltar para aquele corpito. Aquela carcaça de camp. Espero que vocês tenham gostado. Valeu a todos. E... No final das contas, a gente não é tão poderoso assim, né? No final das contas, a gente não é tão poderoso. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto